Teve hora, teve uma hora que você prendeu, teve uma hora que você... Sei lá, essa aqui é, né? Tá aqui dentro. Bom, rapaziada, a Lanes é em choque, acabou de perder a mochila. Chegamos aqui em Caeiras, mais um vídeo com a Rapa aí. O Henrique foi embora, agora ficou só Nakamura, Samuka, Lanes, Itinho, Sérgio, minha mãe, e a gente vai manobrar aqui em Caeiras, no Mirante. Aqui fecha às 18h, então a gente vai andar até às 18h, eu acho, ou um pouco antes. Olha o que rende aí, partiu. Começando mais um vídeo pra vocês, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative a notificação e comente bastante. E tá aqui minha mãe, que sempre me ajuda gravando também as imagens que você vê a mais aí. Ah, e o Bernardinho também tá lá, esqueci de falar dele, olha lá. Fala do homem. É isso, chegamos, vamos manobrar, partiu. Vamos lá, que da hora, né? Da hora demais. Aí, ó, só segue o monstro aqui, o monstro cabuloso, hein? Vamos manobrar? Vamos manobrar, né? Bora. Almoçamos um pouquinho? É, então, verdade, até a final da minha... Acabamos de bater um rango, tem um vídeo anterior que tá aí no canal, tem um vídeo antes desse, a gente andou lá em Franco, e aqui já é outro vídeo andando em carreiras, partiu. Rapaziada, Beleza, dá lá pra eu falar. Mirante da... Caeiras. Mirante de Caeiras, aqui ó, que tem o dentor lá, ó. De braços abertos pra você. Tá difícil de guardar o celular aí? Tá. Sai daí, larga. E aí, larga. Vamos lá. 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 Vamos lá.